Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para falar com vocês sobre a nossa mensagem do dia de hoje, quarta-feira, dia 8 de junho. Vamos lá? Reflexão. Nada pode ser comparado a um amigo fiel. Nem ouro, nem prata excedem o seu valor. Talvez você se pergunte, a quem posso chamar de amigo? Se isso lhe ocorrer, lembre-se de que Jesus, um homem tão conhecido, também tinha poucos amigos. Embora tivesse doze apóstolos, quando precisou fazer as suas importantes revelações, chamou somente Pedro, Tiago e João. O discípulo amado, claro. Lembre-se que a verdadeira amizade nasce do coração de Deus. Meditação. Amigos sinceros são verdadeiros tesouros para serem guardados no coração. Confirmação. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Eclesiástico 6, 14. O que que isso serve para nós hoje? Que você realmente valorize as amizades verdadeiras, potencialize ela alicerçada na fé, e seja recíproco. Porque mais do que uma amizade verdadeira, é o desejo de sempre estar junto dessa pessoa, estreitando ainda mais os nossos laços de amizade. Uma linda quarta-feira. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, Patrícia Gonçalves. Simbora viver uma linda quarta-feira, abençoada e abençoada. Beijo!